toda a sua atenção, principalmente você que é motorista, viu? A taxa de licenciamento 2024 começa a vencer já este mês. Erika Blaine tem todas as informações e vai falar pra gente o seguinte, né? O vencimento, ele é de acordo com o número final da placa do veículo. Com algoritmo final, né, Erika? Na verdade, queria que você trouxesse pra gente todos os detalhes dessa informação, porque os motoristas estão atentos agora pra saber quando que eles precisam pagar. Diga lá, boa noite. Olá, Alessandro, boa noite. Boa noite a todos. Principalmente agora aos motoristas, aos zonos de veículos. A gente precisa ficar atento a essas taxas, a essas datas limites pra andar em dia pelo Distrito Federal. E como você adiantou, começa pelo final da placa do veículo, ou seja, o último número do seu veículo, se termina com um ou dois, a sua placa, né? Então a data de limite, a data de vencimento é o dia 13 de fevereiro. Se termina com três ou quatro, aí passa a ser dia 14, cinco ou seis, dia 15, e assim sucessivamente até a placa de final nove ou zero, cujo vencimento vai aí pro dia 17 de fevereiro. Agora, mais importante também, né, do dia, do dia falar de data limite de pagamento, do vencimento desse boleto, é falar de segurança, né, Alessandro? É importante a gente destacar que o Detran não envia boletos pra ninguém. Então, sem essa de você abrir um aplicativo, abrir o celular, ver alguma mensagem, algum e-mail, falando que essa é a sua taxa. Preste atenção, vá até o Na Hora, vá até o Detran, ou mesmo acesse o aplicativo ou o portal de serviços do Detran pra aí sim, com segurança, baixar o seu boleto e fazer os pagamentos. Né, Alessandro? Exatamente. Boa dica da Érica aí, viu? Detran não envia boleto, então não abra qualquer tipo de arquivo que tenha lá licenciamento. Obrigado, Érica. Boa noite, bom trabalho pra você.